A Paz de Jesus Em dias tão desafiadores como os que estamos vivendo, é sempre muito importante guardarmos no coração a esperança. É sempre tempo de recomeçar, de retomarmos o caminho do dever e da responsabilidade, sem que diante disso tenhamos qualquer receio. Em um texto muito singelo, mas muito profundo, o Espírito Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, Mensagem 187, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, assim afirma Nestes dias agitados, a angústia caminha com o homem, disfarçada de medo, de ansiedade, de sentimento de culpa. Naturalmente, as pressões a que a pessoa está sujeita respondem por tal situação. Os Espíritos Superiores são assim, observam, acompanham e da forma exata e respeitosa, auxiliam e orientam, a partir de tudo o que perceberam do comportamento dos que aqui estão encarnados. Diante do contexto atual, destaca a benfeitora a angústia, disfarçada de medo, ansiedade e culpa. Como sabemos, o medo é um dos gigantes que temos de enfrentar e que nos impede muitas vezes de vivermos as experiências da vida. Paralisa as nossas ações, engessa as nossas atitudes e nos faz perdermos empreitadas, sem mesmo termos enfrentado cada uma delas. A ansiedade, por sua vez, conduz o ser a querer, imaginar, desejar um futuro que ainda não chegou, intensificando sucessivos episódios de frustrações, perdendo a grande oportunidade de identificar as belezas do tempo presente e das inúmeras possibilidades de edificação do futuro que esse sonha alcançar. Com a ansiedade, a visão fica obnubilada e não se identifica que o próprio indivíduo é o construtor do seu amanhã. Enquanto que ser ansioso é sentir a ânsia pelo futuro, o dotado de culpa está vinculado ao passado e de lá tem muita dificuldade de sair. Visualiza os equívocos realizados e, ao invés do arrependimento, imprime em si o remorso que o prende aos acontecimentos que não mais retornam, impossibilitando o indivíduo de seguir em frente. Diz e orienta a veneranda na mensagem e comento sobre todo este painel. A ansiedade pelo prazer exorbitante frustra. Os fatores agressivos amedrontam e a timidez encontra uma forma de levar ao complexo de auto-cunição. Afasta da mente esses fantasmas responsáveis por males inumeráveis. E essa expressão é linda demais por ser tão verdadeira e porque, ao ser proferida, sentimos dentro de nós o quanto ela é efetivamente real. Afastarmos os fantasmas que impedem o curso da nossa história de crescimento é um dever imperioso a ser cumprido por nós. Jamais permitirmos prolongamentos em nosso interior do que não é divino. Somos, por Deus, amados e temos sempre de carregar conosco esta lembrança, imprimindo nos nossos passos, sem dúvidas ou medos, o que devemos realizar, pois estamos alicerçados pelo divino amor e isso é tudo. Não te afastes das suas leis. Diz Joana Continua a benfeitora o aconselhamento. E se te enganares, em vez de te entregares a conflitos desnecessários, retorna ao caminho do dever, sem receio algum. Ora, nada de algemas ao passado. Côncios do equívoco, tomarmos da charrua e seguirmos em frente, sem olharmos para trás. O erro do passado não está atrás de nós, mas dentro. Logo, a proposta da mensagem 181 do livro Vida Feliz é seguirmos a marcha do progresso, cumprindo as leis divinas. E se porventura nos afastarmos, endireitarmo-nos no caminho, sem qualquer angústia, disfarçada de medo, ansiedade ou culpa. Mas trazendo no coração e vivendo em atitudes a fé, a esperança, a coragem, a perseverança, a resiliência e o amor. Diante da misericórdia e do amor de Deus, sempre é tempo de recomeçar. Jamais nos esqueçamos disso. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo. Filoso Legenda Adriana Zanotto